Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje e no vídeo de hoje como impermeabilizar piscina. No caso nós estamos fazendo uma impermeabilização com massa polimérica, nós estamos utilizando a Veda Top Flex. É um impermeabilizante massa polimérica que já tem na sua composição fibra e essa fibra dá uma resistência a essa massa polimérica que pode ser utilizada em piscina. Não é porque eu estou utilizando que esse é o melhor produto para impermeabilizar piscina, existem outros até melhores, mas ele é um bom produto e é o que nós estamos utilizando aqui. Então você quer ver como é que nós fazemos essa impermeabilização? Então bora comigo para o vídeo! No caso dessa impermeabilização, pessoal, nós começamos o primeiro passo, qual é? Depois de toda a parte estrutural pronta, no caso aqui, se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui no card e na descrição também, o vídeo onde nós falamos sobre toda a estrutura dessa piscina. Então depois da piscina feita, toda a estrutura, nós começamos o primeiro passo que é o chapisco. Então nós temos que chapiscar todas essas paredes, essas vigas, chapisco bem grosso, para poder receber o reboco. Em seguida, nós fazemos um reboco. Esse reboco é um reboco impermeabilizado de área grossa e cimento na proporção 3 para 1, com aditivo impermeabilizante dentro. No caso, o aditivo que nós estamos utilizando aqui é o aditivo da Vedaciste. Quando nós misturamos ele na proporção de 3 litros para um traço, o fabricante manda colocar 2 litros, eu sempre procuro botar 3 litros, porque se tratando de impermeabilizante é sempre melhor você botar um pouco a mais, porque às vezes tem alguma perdazinha ali, então melhor que fique uma massa mais garantida. A primeira impermeabilização dos tubos, né, aqui antes de fazer o reboco, porque eu consigo impermeabilizar mais aqui no tubo. O tubo é um dos pontos mais críticos porque pode dar vazamento, já que o impermeabilizante não colar bem no tubo. Então, eu acabo dando a primeira demão de impermeabilizante antes de fazer o reboco. Como o reboco vai vir mais para cá ainda, então aqui eu já tenho uma impermeabilização mais bem feita. Então, eu vou dar duas demões de impermeabilizante aqui antes de fazer o reboco no tubo, e depois, quando eu venho fazendo a impermeabilização completa do reboco, nós fazemos a impermeabilização novamente. Todos os tubos já dados a primeira demão de impermeabilizante. Vamos lá iniciar o reboco da piscina. Dá um alô aí, ô Cisso! E aí, galerinha, tudo bom? Estamos dando início agora ao reboco da piscina. A massa que nós estamos utilizando aqui de areia grossa, né, areia lavada, na proporção 3 para 1. Estamos usando 3 litros de impermeabilizante, porque estamos usando velacite. E aí, chapar toda a parede, né, e deixar ela secar, e daqui a pouco a gente inicia o desempenamento, né, esse reboco vai ficar todo desempenado. E aí, chapar, e aí! Música Todo o reboco dessa parede, com esse reboco em pé avisado, em seguida nós puxamos o contrapiso, também com essa mesma massa na proporção 3x1, com o aditivo em pé avisante dentro. Antes de nós puxarmos o contrapiso, nós damos duas demandas de impermeabilizante na laje, direto no concreto, para duas funções. A primeira é uma garantia a mais na impermeabilização, já que o fundo da piscina é o canto mais crítico. E também, esse impermeabilizante vai melhorar a aderência entre o contrapiso que vai ser feito e essa laje. Então, se eu for fazer o contrapiso direto em cima da laje, acaba não tendo uma boa aderência. Mas eu fazendo em cima do impermeabilizante, no caso da massa polimérica, eu vou ter uma qualidade melhor para esse contrapiso. E já fica mais garantido a impermeabilização dupla. Fazer o mestramento agora, para começar a fazer... O que é isso? Então vamos a preparação do produto Primeiro passo é colocar a água Então no caso para uma caixa inteira São 10 copinhos desse Cada copinho desse tem 500ml Vai dar 5 litros d'água Colocar a fibra No caso esse chassizinho é inteiro Para uma caixa inteira Se for fracionado tem um medidorzinho Para fazer a medida Depois botou o produto Agora é só misturar com o misturador Estou todo misturado Aguarda uns 10 minutinhos Para poder ficar no ponto E aí dá uma batida novamente Começa a aplicação E o nosso amigo Lucas 10 minutos depois misturamos novamente Agora vamos iniciar a aplicação Fazer a primeira aplicação Então a bisante já está pronto Como ele deve ser aplicado cruzando as mãos Vamos aplicar a primeira nesse sentido E quem aplicar a segunda nós aplicamos nesse sentido Mas tanto faz Não tem muito segredo É só ir pintando E aplicando ele para ele tampar todos os furinhos Deixando o mais uniforme possível Estamos iniciando na parede Porque sempre vai cair os pinos no chão E aí a gente desmancha os pinos que caírem Quando nós estivermos passando no piso Aí a gente desmancha os pinos que caírem E aí Tchau, tchau. Tchau. Depois de seis horas, nós damos a segunda demão, cruzando em relação à primeira. Um cuidado que você tem que ter muito grande na hora da internalização é os pontos de regulação para a parte hidráulica da piscina. Então, um detalhe aqui muito importante na hora dos tubos, para ter uma melhor internalização, qual é? É eu deixar o reboco um pouco mais para dentro. Então, eu fiz uma cavazinha aqui, um reboco, para que quando eu venho fazendo a aplicação dos impermeabilizantes, ele tenha a maior área de contato com o tubo, já que o tubo é o ponto mais frágil. Então, se você observar, como eu fiz a cava, para ter um revestimento, vai ter aí mais ou menos três centímetros, quatro centímetros de contato do impermeabilizante com o tubo. Então, com isso fica mais garantido. Além disso, obviamente, a gente vai passar o impermeabilizante mais duro aqui para poder fechar esse buraco. Além disso, nós vamos colocar a tela, essa telazinha aqui, aqui está com duas camadas de impermeabilizante, a gente tem mais duas, então com mais duas a gente cobre essa tela para dar mais um reforço, caso venha ter algum ponto de fragilidade aqui, venha trincar alguma coisa, então mais uma garantia com essa telazinha aqui. Vamos aplicar aqui o impermeabilizante, depois eu mostro como é que ficou. O impermeabilizante mais duro, né, eu boto um pouco menos de água para ele ficar mais bastoso, para poder fazer esse preenchimento aqui nesse espaçozinho aqui, né, colocamos a tela. E aí ele vai ficar assim. Como ainda é a segunda da mão, ainda vai vir ainda mais duas da mão ainda de impermeabilizante aqui para cima e vai ficar tudo perfeitinho. Para vocês verem, já foram passados três demãos, uma assim, outra assim, outra assim e agora subindo, como se a gente estivesse caindo numa parede de tinta. Aplicando a quarta da mão e última, né? A quarta da mão e última, graças a Deus, porque eu estou com nojo disso aqui. Finalizando a impermeabilização, na quarta da mão, diz o Cisque que está cruzado. Lembrando que não é ele que está pintando, é os outros profissionais, né? Lembrando que é o profissional Cisque que está fazendo, né? Cisque. E o profissional Lucas, né? Não, o Lucas não é profissional não. É o Ureiro. Veja que tem algumas diferenças de cor, é por causa do próprio impermeabilizante de uma caixa para outra, às vezes tem diferença de cor. A parede aqui e o piso de toda a piscina está com quatro demãos de impermeabilizante, no caso a massa polimérica Vera Top Flex. Então tem quatro demãos, sempre cruzando, né? Nós aplicamos a primeira mão deitada, depois em pé, outra deitada e outra em pé. Então hoje tem quatro demãos de impermeabilizante. Toda a minha piscina já está impermeabilizada, tá? Vou gravar mais um vídeo falando sobre a parte hidráulica dessa piscina aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.